Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Meu desejo e me leva até o céu Suel, bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Mas você tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Meu desejo e me leva até o céu Suel, bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Mas você tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas você tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal Hoje eu queria ser seu espelho Pra quebrar na sua frente na primeira passada de ratão Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar amor e eu me sinto mal Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas, amores Me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas, amores Me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas, amores Me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Em nome de Danilo Estação do Arrocha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria por nada nessa vida Não te trocaria nunca Nunca Isso é o HS da sofrência A voz que apaixona Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone, toque, eu finjo que é você Mas vejo que é engano e já não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí E você nem aí Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Manda um sinal pra mim tanto faz Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra mim tanto faz 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 Vai ser lançado um ovo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Alô galera do Santa Luzinha do Itaí Galera Distância, Laranjeiras Isso é o HS da Sofrência Vem com o Galeguinho, vem! Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber Se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexy Doze long necks pra me embriagar Me usar Sabe quando vou desiciar desse seu beijo Dia 31 de Fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando vou desiciar desse seu beijo Dia 31 de Fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Alô meu amigo chefinho divulgações Alô Canela do Corte Chile Design Carlinho Santana Vai de Valha Jão Elio Sofrência Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber Se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexy Doze long necks pra me embriagar Me usar Sabe quando vou desiciar desse seu beijo Dia 31 de Fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando vou desiciar desse seu beijo Dia 31 de Fevereiro Sabe quando vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando vou desiciar desse seu beijo Sabe quando vou desiciar desse seu beijo Sabe quando vou desiciar desse seu beijo Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Beber da balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda focoz e a gente faz Te dou um logo que tu é fã É gostosinho, é sapatinho A gente vai até de manhã Tô pedindo bota e eu botando Até de manhã Love gostosinho, é sapatinho Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, sapatinho A gente vai até de manhã Pedindo bota e eu botando Até de manhã O lovezinho gostosinho Até de manhã M teclas, gravações Ele não sofre já Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Beber da balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda focoz e a gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, é sapatinho A gente vai até de manhã Tô pedindo bota e eu botando Tô pedindo bota e eu botando Até de manhã Love gostosinho, é sapatinho Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando Chega jogando O sutiã Tira a calcinha, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah O pedindo bota e eu botando Até de manhã Ah, 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 ah O lovezinho gostosinho Até de manhã Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Bateu a cara na minha porta e disse vou embora Sem pensar em nada você jogou fora Nossa história e o amor que eu te dei Menos de 24 horas vem notícia sua Seus beijos espalhados no meio da rua Coisa feia essa sua loucura Foi infantil demais, você passou da conta Me explique esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Foi infantil demais, você passou da conta Me explique esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato ou dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu E sua boca xinga Coração chama de meu Sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato ou dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu E sua boca xinga E sua boca xinga Coração chama de meu Sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Estação do arrocha E selinho sofrência A voz que apaixona O passatempo que nunca passou E jura E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Estamos tão diferente É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas Esquece as coisas do passado Repertório pra tocar É isso que envolve a gente É isso que envolve a gente Esquece as coisas do passado 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 Vamos olhar pro outro lado Por parte a gente Por parte a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei E meucau E me dá a gente Esquece as coisas Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça, sempre que eu esqueço Um dia e um mês, do primeiro beijo No banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino Que só te ama E o sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça, sempre que eu esqueço Um dia e um mês, do primeiro beijo No banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino E só te amar E o sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar 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 E se ali um sofrência A voz que apaixona A voz que apaixona Mais uma vez, ele te feriu E é a última vez, ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, vou te amar E onde ele bateu, vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu estiver vivo Vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu estiver vivo Vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Isso é o HS da sofrência A voz que apaixona Vem com o galeguinho, vem! Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, vou te amar E onde ele bateu E onde ele bateu, vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu estiver vivo Vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo Enquanto eu estiver vivo Vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Isso é o HS da sofrência Vem com o galeguinho Perdoa-se, tô te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração perdeu pra te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito E dá, devolva-se, devolva-me as fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem o teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites Me trazem a dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro Tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva-se, devolva-me as fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem o teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem Vida, devolva-se, 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 devol Desse amor Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Juntos e um coração Não paro de pensar A nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem você Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-víris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-víris vai estar Toda a paz do nosso amor Alô galera do João Alves Beijão no coração do Helio Sofrência Alô Anny Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Juntos e um coração Não paro de pensar A nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem você Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-víris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-víris vai estar Toda a paz do nosso amor Nome de Danilo Estação do Arrocha Mostra das suas mãos atrevidas Esse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro bar Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Ontem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Ou acreditar Relaxa Não precisa estar mais aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Oxe, meu desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Não põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje, meu desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Coração nem precisa saber Que hoje estou com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Ou acreditar Relaxa Relaxa Não precisa estar mais aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje, meu desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado É quem vai levar a culpa Não precisa saber Que hoje estou com você É quem vai levar a culpa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto